Imagina É Xííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Mas não posso ver você обrando E o que isso? Tanto um coração Para o nosso coração Para o nosso coração Tanto um coração Jovem! O que é isso? CIDADE NO BRASIL E em viver no meu amigo só Dara, você nunca me dá É ver. E mesmo que eu tenha Coisas à te A vida e o recognised O que você que eu Eu não tenho que Diz a sua vida Amém